A Relíquia de Transmigisto Trasmigisto Trasmigisto Sei lá como fala isso Eu acho que eu já estive aqui antes Talvez eu não tenha conseguido todas as minhas lembranças Eu não sei exatamente o que está acontecendo Mas alguém foi levado de aqui Nós queremos seguir Outra borboleta, mata ela Agora cai pedra da lua direto né Está doido Outra borboleta